Bom pessoal, nesse vídeo muito curto eu vim aqui trazer pra você o novo calendário de atualização do Caixa Tem, certo? Então esse é o novo calendário de atualização do mês de março pra você atualizar o seu cadastro no Caixa Tem. Mas pra você que ainda não conseguiu atualizar o seu cadastro no Caixa Tem, presta bastante atenção que somente a partir de nascido mês de setembro vai conseguir atualizar o seu cadastro agora no mês de março. Pra você nascido em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, você não conseguirá atualizar o seu cadastro nesse mês de março. Então fica atento que no mês de abril eu vou trazer o novo calendário mostrando pra você quando você poderá atualizar o seu cadastro do Caixa Tem. Mas pra você receber a notificação é necessário você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações porque quando eu trazer o vídeo com a nova atualização você será notificado, certo? Então pessoal, como você tá vendo, esse é o calendário 2022 do mês de março pra você tá conseguindo atualizar o seu cadastro. Mas presta bastante atenção, você só conseguirá atualizar o seu cadastro de acordo com o seu mês. Não adianta você tentar atualizar o seu cadastro no mês de maio se você é nascido do mês de janeiro. Então presta bastante atenção nas datas. O calendário está todo atualizado e você pode estar conferindo aí na tela, certo? Então pessoal, pra você que é nascido em setembro, outubro, novembro e dezembro, você ainda conseguirá atualizar o seu cadastro no mês de março. Pra hoje que eu estou gravando, hoje é dia 25. Então confira aí no calendário e você conseguirá, certo? Então pessoal, o vídeo é esse, é muito simples pra tá tentando ajudar vocês, tranquilo? Então é isso pessoal, tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis e fui!